Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rafael, sou fundador da Stonage. O meu negócio está aqui na descrição, se você quiser conhecer. E nesse vídeo eu vou falar como eu começaria de novo a minha marca de roupas do zero. Esse foi um dos vídeos que eu mais curti fazer o roteiro para trazer aqui para vocês. Então, se você quer começar uma marca de roupas ou se você já começou e tem uma, eu tenho certeza que esse vídeo vai te trazer vários insights. Beleza? Então, bora para o vídeo. Então, vamos lá. Mas antes de começar o vídeo, se você gostou desse tema, deixa um like aqui embaixo, porque aí eu vou saber que você gosta desse tipo de tema e eu vou fazer outros vídeos como esse. Além de ajudar o canal aqui a crescer, principalmente agora no começo, isso ajuda muito. Fechou? Então, vamos lá. Galera, a primeira coisa que eu quero comentar aqui é que não existe certo ou errado. Eu vou trazer um caminho aqui que eu acho, eu acredito que seja o melhor para seguir, para você abrir a tua marca, mas existem vários outros. Então, não tem o caminho certo ou o caminho errado. Tem vários caminhos que você pode seguir e você vai ter que ver qual faz mais sentido para você começar. Fechou? Antes de começar, eu achei importante a gente definir aqui um orçamento para a gente começar a marca de roupas. Não tem como começar sem nada. Você precisa de investimento para começar. A não ser que você faça dropshipping, mas aí já não vai ser só marca própria. Vai ser outro esquema. Aqui a gente vai focar realmente em construir uma marca própria e vai precisar colocar grana. Não tem outro jeito. Precisa trampar, juntar uma grana e aí sim você pode começar o teu negócio. Beleza? O orçamento que eu coloquei aqui é muito parecido com o orçamento que eu comecei a minha marca. Comecei com R$5.000, tá? O que eu coloquei aqui para a gente usar nesse vídeo é um orçamento de R$6.000, beleza? Então, vamos lá. R$6.000 para a gente começar a marca de roupas. Primeira coisa que eu faria, tá? Antes de começar a investir, antes de qualquer coisa, seria escolher um nicho para a minha marca de roupas. Beleza? Quando eu comecei lá em 2012, eu escolhi um nicho que era focado em páginas do Facebook que eu já tinha uma audiência. Então, eu já tinha onde divulgar essas peças de roupa que eu ia produzir. Então, perceba que eu já tinha audiência para divulgar essas peças que eu ia produzir. Eu tinha várias páginas, eu era administrador de várias páginas do Facebook. Lá em 2012, era uma época que as páginas tinham um alcance orgânico absurdo, tá? E eu tinha lá páginas de reggae, paz e amor, página 420, frases do Bob Marley. Então, era uma galera paz e amor, uma galera do 420, tá? E esse foi o nicho que eu escolhi para começar. Tanto é que o nome foi Stonege. O nome Stonege veio depois, na verdade, eu comecei com o nome Cush. Mas isso daqui a pouco eu comento na escolha do nome da marca, beleza? Então, você vai ter que escolher um nicho. Não adianta você começar querendo que o seu cliente seja todo mundo, porque aí ninguém vai ser seu cliente. Você vai ter que escolher um nicho para começar, tá? E como escolher esse nicho? A melhor coisa para você escolher o nicho é você escolher o nicho que você gosta, tá? Eu escolhi esse nicho lá atrás porque eu tinha essa audiência dessas páginas do Facebook. Vou até colocar aqui, vamos até colocar aqui na edição as primeiras camisetas, que foram as da Stonege, tá? Então, você vê as estampas aí, é voltada completamente para a audiência que eu tinha nas páginas do Facebook. Mas você vai ter que levar em consideração escolher o nicho que você gosta, tá? Você não vai conseguir trabalhar com um nicho que você não se identifica, que você não vai curtir falar sobre ele. Exemplo, eu tenho como hobby, eu curto pra caramba subir montanha, tá? Tracking. E eu criaria de novo uma marca do zero tranquilamente focada para esse público, tá? Eu curto pra caramba falar sobre isso, sempre estou assistindo vídeo no YouTube sobre, e eu tranquilamente poderia começar a criar conteúdo sobre isso. Para mim não seria nenhum sacrifício começar a fazer isso, tá? Seria muito massa. Porra, eu ia curtir pra caramba começar a fazer isso. Tá, Rafa, mas eu não estou entendendo. Como assim criar conteúdo? É o seguinte, você vai escolher o seu nicho e vai criar conteúdos que podem atrair pessoas que se identificam com o seu nicho, tá? Vamos pegar o exemplo de tracking agora que eu dei. Criar conteúdos do tipo, cinco passos para começar a escalar montanhas, ou dez coisas que você não pode esquecer ao subir uma montanha, ou cinco principais montanhas que um iniciante deve fazer, algo desse tipo. E aí, esses conteúdos podem ser no YouTube, podem ser no Instagram também, podem ser em blog, você vai começar a produzir esse tipo de conteúdo e atrair uma audiência que é totalmente qualificada para as peças que você vai produzir, tá? E aí você começa já a jogar um jogo de não gastar tanta grana para atrair clientes novos para o teu negócio, tá? Você começa a trabalhar com um caque mais baixo, custo de aquisição do cliente. A gente vai trabalhar também com a parte de tráfego para potencializar o alcance da tua marca, mas isso vamos deixar lá para o último passo. Dá mais exemplo de nicho, Rafa. Tá, vamos pegar exemplo de nicho aqui, porra. Deu exemplo de tracking, posso te dar de exemplo. Quem curte moto, quem curte carro antigo, quem curte, sei lá, cara. Você pode pegar vários tipos de nicho e de preferência dá uma pesquisada na internet para ver as lojas que já existem desse nicho que você está pensando e pega inspiração nessas lojas para você criar a sua marca, tá? Pega algo que você gosta, até porque nesse vídeo aqui a gente está considerando que você vai criar uma marca, não para você ganhar dinheiro com ela um ano, dois anos, para você construir uma marca realmente para o longo prazo, tá? E viver disso realmente. Beleza, escolher o nicho. Agora, a segunda coisa que você vai ter que fazer é a seguinte, você vai precisar escolher um nome para a tua marca. E para escolher um nome para a tua marca, você precisa ver duas coisas principalmente. Se o registro do domínio está disponível, tá? Então, você não vai escolher um nome difícil, obviamente, senão ninguém vai conseguir entrar no teu site, que faça sentido para o nicho que você escolheu e ver se tem o domínio para registro, tá? Isso você vê lá, tem várias empresas que fazem esses registros, eu uso geralmente a registro.br, tá? Você vai entrar lá e vai ver os domínios disponíveis e vai registrar o domínio do teu site, tá? Aqui a gente vai gastar R$40 para fazer isso, tá? Então, a gente começou a investir agora R$40 para registrar o domínio por um ano. Antes de fazer esse registro do site, você também vai verificar no INPI, tá? Que é o órgão aqui no Brasil que gerencia todos os registros de marca. E aqui foi onde eu cometi o vacilo, lá em 2012, quando eu comecei a Stonege, que não começou com o nome Stonege, tá? Começou com o nome de Cush. E eu registrei o domínio, comecei a vender, e depois de um ano eu fui verificar lá se era possível eu fazer o nome do registro de marca, porque senão você constrói toda uma marca, todo um nome por trás ali do seu negócio e depois você descobre que já tem um registro ou que você não vai poder registrar ele. Então, você vai ter que mudar o nome do seu negócio e foi o que aconteceu comigo. Então, eu troquei o nome Cush e botei o nome Stonege. Fiz a pesquisa antes, claro, de mudar o nome. Entrei com o registro do nome da Stonege e troquei o nome Cush, tá? Tinha um monte de produto já que eu já tinha feito, tinha um monte de embalagem já que eu já estava com o nome Cush, o domínio, enfim, tive que mudar tudo por conta disso, porque eu não vi no NPI se tinha disponível o nome para registro ou não. Para registrar a marca, vai variar bastante aí no valor que você vai pagar. Depende se você vai fazer por conta ou se você vai pegar uma empresa para fazer o registro para você, tá? Eu coloquei aqui uma média de R$600,00 que a gente vai gastar para fazer esse registro. Isso para você ir atrás de um vídeo no YouTube, ver como registra e entrar lá com o pedido de registro no INPI. Isso para a gente economizar grana, tá? Então, a gente gastou já R$600,00 na média, esse valor pode variar, R$600,00 para o registro, mais R$40,00 do domínio. Já gastamos R$640,00. Próximo passo, escolher uma plataforma. Para que uma plataforma? Para você abrir a sua loja online, beleza? Para você começar a vender as suas peças. Eu não vou me aprofundar aqui nessa escolha de plataforma. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu comparo duas principais plataformas que eu recomendo para você começar. É claro que existem muitas outras, mas eu recomendo para quem está começando essas duas, que é a Loja Integrada e a Nuvem Shop. Tá? Dá uma olhada nesse vídeo aqui depois, assiste esse até o final, depois assiste esse daqui. Mas, resumindo aqui, para começar, eu começaria com a Nuvem Shop, porque ela não exige que você compre um tema da sua loja virtual para começar e ela tem uma mensalidade de R$49,90 no plano inicial. Inclusive, ela tem 30 dias grátis. Então, para a gente começar, a gente não vai precisar pagar nada nos primeiros 30 dias. Feito isso, escolhemos a plataforma, vamos começar com a Nuvem Shop. Agora, a gente precisa escolher um produto, na minha visão, que seja otimizado e a gente consiga produzir ele sob demanda. Porque a gente não tem muita grana, a gente já gastou ali R$640,00 só para registrar a marca e registrar o domínio. Então, sobrou aí R$5.400,00 mais ou menos. O que eu escolheria para começar a minha marca? Um produto que é mais fácil vender. Na minha visão, faria muito mais sentido começar do zero. Escolheria produzir camisetas lisas. Como assim, camisetas lisas, Rafa? Produziria essas camisetas lisas, deixaria todas elas em estoque e enquanto as camisetas estiverem em produção, eu iria ficar produzindo várias estampas voltadas para o meu nicho. Tá, Rafa, mas como assim? Eu não sei fazer estampa. Então, aí que está. Como a verba não é muito grande, eu não contrataria um design para fazer a estampa. Se você não manja de Photoshop, eu procuraria conteúdo no YouTube, porque tem vários tipos de conteúdo que você pode começar a aprender, e você consegue começar a fazer as suas próprias estampas. Assim, você não depende de ninguém, economiza uma grana, e aprende a mexer no Photoshop, porque você vai precisar aprender a mexer no Photoshop. Não tem como você querer crescer o seu negócio sem saber o mínimo de Photoshop ou de edição de imagem. Você vai precisar colocar um banner no seu site, você vai precisar mandar um e-mail para os seus clientes, você vai precisar saber fazer a edição de imagem. Então, é meio que necessário você aprender isso. Tem opção de contratar? Tem, mas aí você vai gastar mais. Nesse caso aqui, nós mesmos vamos produzir a estampa. No caso, se eu não soubesse de Photoshop, eu estudaria para aprender igual eu fiz lá no começo. Eu também não sabia. Fui atrás de conteúdo, e naquela época tinha bem menos conteúdo do que tem hoje. Então, hoje está bem mais fácil ir no YouTube, você consegue achar vários tipos de conteúdo, inclusive dando dicas sobre como criar as estampas. E aí você assiste esse conteúdo, busca lá inspiração no Pinterest, em plataformas que têm várias imagens, e aí você consegue planejar um mix de estampas. Você pode criar quantas estampas você achar necessário, porque você vai ter todas as camisetas lisas em estoque. Tá, mas como assim, Rafa? Eu tenho várias estampas e as camisetas lisas. E aí, o que eu faço? Tem uma técnica que é chamada de impressão digital, e ela acontece diretamente na camiseta. Então, você poderia atender esses pedidos que acontecessem no seu site dessas estampas de maneira sob demanda, esses pedidos que viessem do site. Então, você teria lá todo o estoque de camisetas lisas, colocaria um prazo que o fornecedor dessa terceirização de impressão digital me passasse, e produziria tudo sob demanda essas estampas. Ah, Rafa, mas como que eu vou achar esse fornecedor de impressão digital? Cara, procura no Google, tá? Se você mora aí numa cidade que, por exemplo, Curitiba, eu sei vários lugares que terceirizam essa parte. Inclusive, a gente da Stone também faz essa terceirização. Se você for daqui de Curitiba, pode mandar uma mensagem para a gente, manda um direct lá no Insta. Beleza, a parte da estamparia, a gente vai estudar no YouTube para aprender, vai produzir várias estampas, vai colocar para vender no site com um prazo maior, e quando vender, a gente vai pedir para o fornecedor da estamparia produzir essas estampas para a gente. Mas e as camisetas, Rafa? Como que a gente vai fazer? Vamos lá. Para começar, eu procuraria alguns fornecedores de tecido. Eu não iria em uma empresa já para fazer a peça finalizada, eu iria buscar esses fornecedores de tecido para comprar o tecido direto do fabricante. Tem alguns principais aqui que são os do Brasil, como, por exemplo, Menegote, RVB, Petenat e alguns outros também que têm uma qualidade que dá para começar e tem um preço acessível. Escolheria uma malha 100% algodão ou até mesmo uma malha Cotton, que ela é 95% algodão e um pouco de elastano, mais ou menos isso. Para começar, eu gosto muito dessa malha e é a principal que a gente usa na Stone de hoje. Essa malha, você vai pagar em torno de R$55,00 o quilo. Esses fornecedores de tecido, eles trabalham com a venda de rolos e um rolo vem 14 quilos. Então, se a gente fizer a conta ali de R$55,00 por quilo, o rolo vem 14 quilos, a gente vai pagar ali R$770,00 mais ou menos nesse rolo de tecido. Eu compraria para começar um de preto e um de branco. Isso daí daria R$770,00 vezes 2,00. Daria aí quase R$1.500,00 somente de tecido. Por que você não ia pedir direto numa empresa que já te entrega a camiseta pronta, Rafa? Não é bem mais fácil? É bem mais fácil, só que vai ser mais caro também. Então, se você for direto no fornecedor de tecido, você vai conseguir pagar mais barato e vai ter um preço menor das suas peças. E aí vai ter um lucro maior lá no final do mês. Beleza, Rafa. Achei o fornecedor de tecido e comprei os dois rolos. O que eu faço agora? Eu separei aqui R$200,00 para a gente achar uma modelista. A modelista vai servir para fazer o molde da sua camiseta. Então, ao invés de você pegar uma camiseta que já é pronta de algum fornecedor, você vai desenvolver o seu molde. Você pode pegar alguma camiseta que você tenha na sua casa ou que você quer usar como piloto para pegá-la de referência. E aí você leva para a modelista, a modelista vai fazer um molde e aí quando você for pedir para uma costureira fazer a camiseta, ela vai usar esse molde. Você vai pedir para uma confecção cortar o tecido com base nesse molde e aí depois fechar a peça para você. Você pode até dividir esses processos, achar um lugar onde corta as peças e outro lugar das costureiras para fechar a sua peça. Você pode tranquilamente dividir esse processo. Agora, se você achar uma empresa que faz os dois processos, beleza, sem problema nenhum também. Não precisa dividir, não é obrigatório. Fechou. Eu separei aqui R$5,00 por peça para a gente gastar para cortar o tecido, para uma empresa cortar o tecido para a gente e também para fecharem a peça, para fazer a camiseta e deixar ela finalizada para a gente. Geralmente, um rolo com 14 kg de malha vai dar ali mais ou menos 60 peças. Pode variar, depende da malha, do rendimento e tudo mais, mas na média aqui eu peguei 60 peças. Então, como a gente pegou um rolo de preto e um rolo de branco, vai dar 60 peças preta e 60 peças branca. E aí, fazendo a conta, a gente faz 60 mais 60, vai dar 120 peças. Vezes R$5,00, que é o valor que eu separei aqui para a gente conseguir, que é um valor na média também, você pode achar mais barato do que isso e mais caro, vai dar R$600,00 de serviço, desde corte até o fechamento da peça. Além disso, isso daqui é opcional, você pode fazer um silk interno dentro das suas peças, botar aquela etiqueta aqui bem nas costas com o nome da sua marca, com o tamanho da peça, algumas orientações, alguma mensagem que você quer passar da tua marca. Então, eu separei aqui R$1,00 por peça para você fazer esse silk nas costas, que é um valor médio também, você pode pagar menos ou pode pagar um pouquinho mais do que isso. Vai dar R$120,00 de silk nas costas das camisetas. E fazendo a soma aqui, até agora, a gente já gastou R$3.130,00 para fazer tudo isso. Eu não considerei o custo da terceirização da estampa da peça. Até porque isso daqui você não vai precisar pagar de uma vez, você vai terceirizar aos poucos. Conforme você vai vendendo, você vai pagando o teu fornecedor por ter feito essas peças. Então, eu deixei um valor médio aqui de R$18,00 para cada estampa de custo que o fornecedor vai cobrar de você. Esse é um custo médio. Pode ser menos que isso ou pode ser mais que isso. Lá na Estônia, a gente teve um cliente agora que fez essa semana, teve estampa dele que ficou com o custo R$10,00. Teve estampa que ficou com o custo R$20,00. A gente faz o cálculo da estampa com base no tamanho dela. Se ela precisa jogar tinta branca embaixo. Porque se ela precisa, por exemplo, se é uma camiseta preta, primeiro a impressão joga a tinta branca embaixo e depois joga o colorido que a estampa tem. Então, ela acaba ficando um pouco mais cara. Deixei R$18,00 por peça aqui na média. Beleza? Então, fazendo a conta em 120 peças vezes R$18,00 o custo de cada estampa, a gente vai pagar R$2.200,00 só de terceirização da estamparia. Pô, Rafa, se eu fizesse por Silk seria muito mais barato. É verdade. Seria muito mais barato, mas você teria que fazer poucas estampas. Você não teria uma variedade tão grande quando você tem, quando você faz sob demanda. Você poderia fazer as estampas, ter lá no seu estoque e vender tudo. Poderia dar tudo certo. Você vender todas com um custo menor. Beleza? Isso é possível que acontecesse. Mas como você está começando e como eu cometi esse erro também de fazer muitas peças de uma mesma estampa que não vendeu, eu aconselho que você faça dessa maneira, sob demanda. Porque você vai ter um monte de peça lisa ali. Você pode estar lançando estampa nova de um dia para o outro. Você não precisa ir lá no teu fornecedor e pedir para ele estampar para você fazer uma estampa nova. Você pega lá as especificações de como fazer uma estampa. Ela tem que ser PNG sem fundo, no tamanho e tal. E você pode lançar estampa nova todos os dias. Você pode estar lançando um produto novo direto. Agora, se você trabalha com serigrafia, você não vai conseguir fazer isso. Você vai ter que fazer ali no mínimo umas 20 peças por estampa para valer a pena. Por isso que eu recomendo que você faça sob demanda. Dá para fazer de outro jeito, Rafa? Claro que dá. Mas eu, na minha visão, acredito que esse seja o caminho mais fácil. Nessa estratégia que eu estou considerando aqui. E com esse custo que eu coloquei, a gente vai ficar com R$5.330 de custo no total. A gente não completou R$6.000 aqui ainda. Repara que faltou R$670. E aí, o que eu faria com esses R$670? Eu aprenderia a anunciar no Facebook, no Facebook e no Instagram, no Facebook Ads, que é a plataforma que gerencia os anúncios nos dois. E também aprenderia a anunciar no Google Ads. Inclusive, eu tenho uma live falando sobre isso, explicando como eu crio os anúncios da minha marca. Eu vou deixar o vídeo aqui. Se você quer aprender a anunciar, assiste esse vídeo aqui que vai te ajudar para caramba. Eu aprenderia a anunciar e colocaria esses R$670 lá. Dessa forma, vendendo sob demanda, você tem aí um período que você consegue renovar o seu estoque de uma maneira muito mais rápida. Porque todos os produtos lisos encaixam em alguma venda. Então, essa grana vem entrando no caixa e você já consegue investir nela, já consegue investir na sua empresa de novo. Comprar mais malha para fazer mais camiseta. E ir colocando em estoque e o que vai dando look você vai colocando em anúncio e vai fazendo essa roda girar. Vai crescendo cada vez mais dessa forma. E aí, com o tempo, você vai vendo se vale a pena realmente continuar com a impressão digital ou se você vende poucas estampas e essas poucas estampas você pode fazer essa eligrafia que é uma outra técnica. E vai analisando o que fica melhor. Me diz aqui nos comentários o que você achou dessas estratégias que eu comentei para começar a sua marca. Faz sentido? Não faz? O que você faria de outro jeito? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber o que vocês acharam. E se você não sabe a diferença de impressão digital e serigrafia eu vou deixar um vídeo aqui do lado que pode tirar essa sua dúvida até para você saber um pouco mais sobre cada um dos processos. Fechou? Nesse vídeo era isso. Tamo junto.